A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 5 a 11 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse vós admirais essas coisas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra tudo será destruído. Mas eles perguntaram mestre quando acontecerá isso e qual será o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu cuidado para não ser desenganados porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo? Não se gais essa gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções não fiqueis apavorados é preciso que essas coisas aconteçam primeiro mas não será logo o fim. E Jesus continuou um povo se levantará contra outro povo um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos fomes e pestes em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Querido irmão querida irmã muitos dos acontecimentos da nossa história nas diversas diversas épocas de Jesus para cá foram interpretados como se fossem sinais do fim de tudo. Nosso Senhor disse assim cuidado para não seres enganados. Muita gente anuncia ao final do mundo muitos templos muitos templos muitos edifícios muitas construções na história seja materiais seja construções humanas desmoronaram caíram ou ruíram tudo aquilo que não é construído tendo a base o reino de Deus e o reino de Deus acaba caindo. O que nós aprendemos com a palavra que nos é anunciada no dia de hoje? Primeiro ser mais inteligentes mais espertos não nos deixarmos enganar por anúncios de desgraças e não sei quantas coisas que possam acontecer. Segundo fundar a nossa vida naquilo que tem estabilidade tem firmeza a força da palavra de Deus construir este reino de Deus se nós o fizermos nós ficaremos serenos porque o mundo pode acabar hoje ou daqui a milhões de anos Deus é que sabe porque para Deus mil anos como um dia um dia como mil anos depende dele Deus é que conhece Deus é que sabe das coisas e nós queremos proclamar a nossa certeza de que ele é o Senhor da história e ele conduz todas as coisas o Senhor é o Deus da vida é o Deus que nos concede a graça final de contas é o único Deus a graça de nós ficarmos serenos diante dos acontecimentos da história palavra de vida eterna